Fala jovens, aqui é o Henrique do Norte de Play, mais uma vez com esse aqui magnífico Perfect World Revolution. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí 3 códigos de resgate. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que como é fanático de jogos mobile, se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqui jogos incríveis como este. Galera, na descrição aí estão os 3 códigos de resgate, se vocês já sabem como resgatar, pode ir lá e já utilizar esses códigos de resgate. Outra coisa que tem na descrição também são minhas redes sociais, destaque aí pro grupo do WhatsApp, lá a gente discute sobre vários jogos, principalmente MMORPG. E no momento aí a gente está discutindo bastante sobre Perfect World Revolution. Pra você resgatar os seus códigos, galera, é só vir aqui em benefícios. A outra coisa que eu vou fazer nesse vídeo também é dar algumas dicas bem rápidas, mas vai ser coisa rapidinha mesmo. Vou marcar aqui 1, 2 minutos e tentar fazer o mais rápido possível. Enfim, galera, vindo aqui no lado, a gente está aqui do lado, no lado direito, a gente vem aqui em benefícios. É a última aba, galera, vocês tem que arredar pro lado. Clica aqui em resgatar código e aqui vocês vão escrever os 3 códigos de resgate. Tudo em letra maiúscula, tem que ser em letra maiúscula. O primeiro código aqui seria o PWR, que é Perfect World Revolution. Eu já utilizei esses códigos, é só você dar OK e ele vai chegar na sua caixa de e-mail, galera. Então, depois, o segundo código seria o Celebrate. Celebrate, estou escrito certo? Está escrito certinho. E o terceiro código seria o PWR Now. Esses três códigos de resgate são os códigos que estão ativos no momento. Só você dar OK e depois daqui, trocar, e eles vão chegar no seu e-mail. O e-mail vem aqui, galera. É só clicar aqui e você consegue ter acesso aí a suas últimas mensagens. É só vir aqui em correio na sequência. Agora vamos às dicas. São dicas bem rápidas. Depois eu vou fazer um vídeo de dicas para iniciantes. Estou preparando ele aqui já. Provavelmente também vou fazer um vídeo de como iniciar bem, né? Para fazer uma corrida pelo servidor. Vou trazer esses dois conteúdos para vocês praticamente com certeza. Mas, enfim, quais dicas que eu tenho que dar para vocês aqui? Notem que são dicas simples, mas eu vou dar um rumo aqui para vocês seguirem forte. Primeira coisa, fiquem atentos às missões. Tem várias missões primárias. Façam todas até travar, idealmente, né? E temos aqui missões secundárias. Missões secundárias são de guias. É muito importante. Aqui você vai aprender a pescar. Vai aprender a coletar alguns itens para fazer suas poções de vida, de mana e etc. É muito importante mesmo. Outro lugar que vocês têm que ficar atentos é em eventos. Tem vários eventos aqui. Alguns com hora marcada, como vocês conseguem ver aqui. Então, fiquem muito atentos em eventos. E notem aqui de cara, ó. Eventos precisa de guild. Alguns deles, né? Então, é muito importante também que vocês façam parte de uma guild. A guild é só vir aqui, ó. Nessa parte aqui embaixo. Você vem em guild. Você entra numa guild. Faça o possível para entrar numa guild ativa. Que com certeza guilds ativos aí vão te dar um retorno maior, né? Principalmente guilds que têm alguma comunicação no WhatsApp ou Discord. Isso é muito importante. Então, fiquem muito atentos a todos esses eventos. A parte da guild, galera. Tem uns eventos lá que é da guild. É muito bom vocês fazerem aí todos eles. Se eu não me engano, eu já até fiz. Seria aqui, ó. Missões da guild. É só você clicar em ir praticamente. E esse é um dos únicos eventos que ele faz tudo automático. São 10 eventos. Ele vai fazendo tudo até chegar no último evento que é uma dungeon. Uma dungeon, se você estiver meio fraco no primeiro dia, provavelmente. Você vai precisar de ajuda de outros companheiros da sua guild. Mas só que depois de um pouquinho, né? Eu com menos de 24 horas de gameplay aí. Eu já consegui solar esse evento. Mas de qualquer forma, se você fizer em grupos, é melhor. E por sinal, isso é uma dica importante também. Façam parte de grupos. Porque quando vocês participam dos grupos, você ganha um certo... Vocês ganham bônus de experiência. Tanto no evento, tanto se você estiver farmando aí. Matando algum monstro. Então façam parte de grupo. No meu caso aqui, todos os membros do meu grupo são máquina, né? É só você colocar pra criar o grupo. Vai aparecer alguns bots pra entrar junto com você. Então isso é muito importante. Não deixa de fazer parte de grupo. E outra coisa bem importante também, seria aqui em cima, ó galera. Perto do seu personagem, vindo aqui do lado. Tem esse botãozinho de força. Basicamente aqui, você consegue ter um norte do que você precisa dar uma aprimorada maior. Eu, por exemplo, aqui preciso melhorar os meus Aedons. Preciso melhorar o treinamento da guild, que eu ainda não mexi muito. E também essa parte de sintetizar. É só você clicar em melhorar aqui, que ele vai te dar um norte do que você tem que fazer pra fazer essa melhoria. Com isso, automaticamente você vai melhorar o seu CB. Apesar de eu não ter melhorado isso aqui tudo, eu tô competitivo ainda, galera, na questão de bárbaro, né? Que seria minha classe. A última vez que eu olhei ali, eu tava no rank 78, né? Então tá indo, tá dando pra ir muito bem. Outra coisa muito importante que eu esqueci de falar. Eu achei melhor falar agora e não deixar pra falar só no vídeo de iniciantes. Na parte de benefícios que eu mostrei pra vocês pra resgatar aqueles códigos, tem outras coisas muito importantes que vocês têm que ficar atentos, né? Tem esses prêmios de login diário aqui. Temos a parte aqui de recompensa de evento. Então tem vários eventos ativos, tem mimos online. Isso daqui eu acredito que seja recorrente, né? Se você ficar uma hora, duas horas na realidade e meia online, você já consegue pegar tudo isso daqui. Então fiquem muito atentos. E além aí do resgatar códigos, né? Tem também aí por nível também. Isso aqui é de graça, galera. Dá pra você pegar tudo isso e é muito importante aí pro seu desenvolvimento. Mas enfim, galera. É esse videozinho aí curto. Não quero prolongar demais nesse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Aguardem dicas aí pra iniciantes. E também um vídeo aí mostrando como iniciar forte pela corrida do rank em um novo servidor. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu aí. Até a próxima. E tchau! E tchau!